Gente, bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Hoje eu trouxe você para passear comigo aqui em São Pedro da Aldeia. Não é São Pedro da Aldeia, Alexandre, isso aqui? É, né? Olha, hoje eu estou com os amigos, eu estou com Alexandre. Aline, mostra Alexandre. O nosso amigo, o Levita do Senhor, Elane e Tia Maria. Nós aproveitamos a quarta-feira para passear aqui em São Pedro de Aldeia e mostrar para vocês um pouquinho da beleza natural que nós temos aqui na região dos lagos. Isso aqui é só um pedacinho de São Pedro. Do outro lado também tem muitas coisas bonitas. Diz oi, pai. Diz oi. Não, mas em São Pedro. É, em São Pedro. Bom, nós vamos começar a andar por aqui. Depois eu mostro mais um pedacinho para vocês de onde nós pararmos. Elane, vem dar um alô para as nossas meninas e meninos. Vamos. Alô, meninas e meninos. Eu sou uma das meninas fãs do Criar no dia a dia. É uma das minhas princesas. Eu estou sempre colocando lá os meus comandos. Eu sou fã número um. Número um. Tia Maria diz um oi, Tia Maria. Oi, oi. Oi, crianças. Tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar o nosso passeio. Ah, eu vou mostrar para vocês quem é a Aline. Vamos achar não. Aline. Não, vamos achar. Aline não quer a Aline. Não, não. Então tá. Então vamos continuar o nosso passeio, né? Até mais. Até mais. Assim que eu descobrir coisas mais interessantes eu mostro para vocês, ok? Ok. Até já. Meninas, voltei para mostrar essa vegetação. Olha quantos cactos. Olha em plena... Isso é cactos. É cactos, olha. Esse aqui é uma espécie de cactos. Ali também tem... É uma vegetação assim bem... Bem selvática. Olha aqui. Olha que bonitinho. Essa suculenta. Olha esse cactos que gracinha. Gente, quantas coisas bonitinhas. As coixinhas. Eu estou amando esse lugar. Olha aqui. Esse tipo de suculenta, olha. Eu acho que ela deve dar alguma flor, porque... Né? Só que deve estar na época. Olha que bonitinha a flor demais. Muito linda. Gente, o que é a natureza, né? É. Essa vegetação toda misturada fica assim... Muito bonita. Dá um fundo bem agreste, né? É. Bem agreste. Olha os dois. Olha os três aonde foram. Lá na ponta, olha, Aline. Paiinho. Paiinho. Vamos sim. Vem sim. Você vai ficar pra... Olha lá os três onde foram. Olha. Foram longe. Mostra aquelas crianças. Estão mostrando. Invasoras. Olha onde eles estão. Isso aí. Olha esse lado aqui, que lindo, Aline. Muito bonito. Olha quantas conchas. Quantas conchas. Nossa, muito cheio de conchas. Lindo, né? É. E esse lado ali, olha. Quantos cactos aqui no alvo, Flória. Muita coisa. Que maravilha. É. Muito bonito. Eu não sabia. Quase que eu caio. E aqui desse lado, tinha tantas coisas assim bonitas. É. Muita coisa. Eu vou passar o lado pelas pedras. Lindo, né? Já. Ele disse que o sol tá queimando. Não dá pena. Não dá pena. Não dá pena. Ah, é? Você tá gravando ali? Tô. Tá, Lindo. Ó, que lindo. É, muito lindo. É, muito lindo. Tem gente que ainda não tem Deus. Tem gente que ainda não acredita em Deus. Ah, mas... Ah, mas... Ah, é. Ela tá gravando, né? Tô. Bonito, né, Tia Maria? É. Muito bonito. Pena que eles não cuidam tanto como deveria, né? Essa lagoa era pra ser mais limpa. Mais tratada. O povo despejando o lixo. Sem nenhum respeito pela natureza. Alícia, tá filmando? Tô. Que lindo. Você viu? Alexandre tá filmando esses galhos secos. Eu tirei foto também. Certo. Alexandre, a música dela, ela canta do jeito que ela quer, tá? É, eu não sei, acho que eu quis largar ela, hein? E eu deixo lá... Elayne, às vezes eu estou cantando... Ah, acho que esse aí é um peixinho ali. É uma sardinha. Ah, que pena. Perdida. Olha, Lindo. Essa morreu mesmo. Uma sardinha. Olha lá, o cardanizinho aqui, tá vendo? E é. Aqui é a sardinha, Lindo. Eu já vi. Que legal. Mas a sardinha tá morta. Sardinha. Vamos voltar aos sardinhos, gente. É verdade. Solta a mercê. Hoje ia fazer 40. Pô, 40? Tô assada, então. Então minha batata vai assar hoje. Vai mesmo. Não pega não. Você mais pega? Acho que não sei. Pega não, tá. Tá muito fina. Ah, deu pra ver, deu pra ver, deu pra ver. Se você crescer, a gente vem aqui. Pra catar vocês. Até se tivesse um negócio de pescar, levaria até pra botar na palha. É mesmo. Olha lá mais. Ali é bonitinho, né? É. Pera aí. O início de Cabo Frio ali, né? E aqui nós temos, quando nós paramos, embaixo aqui de uma árvore, é uma minha coelhira. Olha a coelhira toda torcida, bem antiga. Olha a coelhira toda. Olha a coelhira toda, olha. Aqui quem quiser vir é o base que passa. Olha a coelhira toda. Olha a coelhira toda. Olha a coelhira toda. Olha a coelhira que acontece. Eu achei incrível essa árvore Ela foi esparramontizada Quantos anos terá essa amendoeira? Não sei Eu sei que a sombra e o vento é bom Aproveitamos aqui pra tirar sólidos Camileira? Camileira, você tá bom? Eu não sei, eu não conheço não Eu só sei que ela é muito bonita Elay Você vai sair de barquinho agora? Vamos lá Olha esse lado de caminho É, é, é É muito lindo Desce pra ver Lá embaixo Lá embaixo Quando eu olhei Acho que é lá embaixo Lá tem uma daquelas varinhas Acho que não dá pra você pegar Aqui no mar é pesca, né? De moral que eles fazem, né? É, acho que é de mostra, né? Vem lá embaixo Muito bonito Mas a árvore é bem bonita A árvore é linda, é imensa Muito bonito Meninos, olha o que nós descobrimos aqui Olha, mudinha de cactos no tronco da árvore Que fofo Olha ali em cima Onde o cactos nasceu? O cactos nasceu ali no pé de casuarina Olha que legal Aqui é linda, desse lado Fica bem bonito Olha Olha ele Olha ele Que cactos Que legal no pé de casuarina Como ele veio parar aqui Não sei Também não sei Mistério Mistério da minha noite As casuarinas Essas casuarinas Essas sementinhas É que eu gosto de pintar Pra colocar Pra ter esse arranjo de Natal, olha Ai, é verdade Elane levou um saco pra mim Olha aqui É dessa árvore aqui, olha É cheio, olha Aqui Casuarina Casuarina Olha aqui, casuarina Tá cheio, olha Esse sementinho, olha Aqui Casuarina Aí ela seca e cai Tá vendo? Ali, olha Tem bastante Né? É Tá vendo?